MÚSICA Olhando assim, vem aquela lembrança do passado bem distante, mas bem distante mesmo. O ano, 1965, e foi aqui onde tudo começou para muita gente que hoje pode nem estar mais no nosso convívio. Mas essas senhoras e senhores, sim, pela quinta vez o Jubileu de Ouro dos Formandos do Ginásio Clides da Cunha reuniu a turma dessa década de 60. Ou seja, após 50 anos, se reencontram para comemorar, trazendo o passado para o presente. E olha que não foram só os ex-alunos da época que estavam aqui não. Os do tempo atuais fizeram questão de participar da reunião para ouvir o que os ex-contaram nesse dia. Foi um momento mais que especial para cada um deles. Isso é, sem esquecer da lucidez de muitos que lembraram com carinho como foi viver naquela década. Como a roraimense Dona Nazaré, hoje com 70 anos de idade. Estudou aqui entre 1961 e 1965. Tenho muitas boas lembranças do padre Fidêncio, padre Eugênio, padre Dante, professor Carlos Casadio como professor de matemática. Não vem outro professor de matemática. Só boas lembranças daquela época? Só boas lembranças. Hoje em dia, a escola Euclides da Cunha mudou alguns de seus traços, misturando o original com o moderno. Mas sem deixar as características daquela década de quando foi construída. Vendo a colheita do algodão branco. E olha aí, seu Carlos, por exemplo. Com 75 anos de idade, também foi aluno do Jeque. E lembra com satisfação que aquele tempo foi bem melhor do que os vividos no dia de hoje. É uma satisfação muito grande. Isso aqui foi a base dessa turma toda que está aqui hoje na política raraimense. Estudou aqui. A gente tinha uns professores padres que eram muito bons. A gente estudava inglês, francês, latim. Nesse ginásio aqui. A gente saía com uma base muito boa. E hoje está relembrando aquele tempo. Como é que é? Se eu passei num concurso em nível nacional do Banco da Amazônia, Eu passei com o que eu aprendi aqui. Mas quem teve a ideia de criar o reencontro garante que não será o último. Nós resolvemos nos encontrar a cada 50 anos. Quer dizer, o jubileu de 50 anos. Jubileu de ouro. Então, o primeiro encontro foi da minha turma, de 61, que foi de 2011. E foi uma festa muito bonita. Um reencontro. A camaradagem se restabelece. A fraternidade, a alegria e a solidariedade renasce. Todo aquele clima bom do tempo que nós éramos estudantes e convivemos fraternalmente, ele se restabelece. É uma espécie de continuidade daqueles bons tempos. Acima de tudo, também, manter o vínculo com o estabelecimento, que todos nós prezamos muito esse estabelecimento. E quem organizou tudo isso, hein? Ah, dona Infonete, 71 anos, foi também aluna. Hoje, isso tudo para ela é só nostalgia. E aí está saindo essa história. Cada um tem a sua para contar, até para a gente poder depois organizar como uma publicação, sabe? E deixar o legado da nossa geração aqui. Porque a nossa geração, que é de juventude, da década de 60, está saindo, né? E a gente precisa deixar alguma coisa escrita. Oh, 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 oh. Legenda Adriana Zanotto